Você vai ouvir agora, Dose Certa Retro, os melhores boletins do ano com o doutor Júlio Cazé. No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde, Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. E o tema de hoje é preocupações. Quais são as suas? Vivemos em um mundo repleto de desafios e, ademais, somos seres pensantes em constante transformação. É comum o indivíduo ter preocupações. De acordo com alguns estudos esporádicos realizados, o que mais preocupa os brasileiros é o colapso no sistema de saúde, a sua segurança e as incertezas futuras. Afinal, preocupar-se vale a pena? Uma das grandes consequências das preocupações são os transtornos ansiosos. Manter-se preocupado por longos períodos, além de ser tóxico, inibe a criatividade e a possibilidade de realizar outras atividades, como por exemplo, está disponível para os filhos. Algumas dicas, como providenciar tempo para as preocupações, não viver por antecipação, manter pensamentos positivos, cuidar do tempo e viver intensamente, ou permitirá ter outro percurso mais ameno e livre de preocupações. Outra grande dica é, em vez de preocupar-se perguntando o porquê das coisas, devemos trocar a sentença por um para quê. Essa nova possibilidade provavelmente o fará mudar de foco e pensar em soluções ao invés de preocupar-se excessivamente. O grande desejo é que os seres humanos preocupem-se o necessário e sejam felizes naquilo que escolherem. A qualquer momento retornamos com mais informações, esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias e eu sou o Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Você acabou de ouvir Dose Certa Retro, os melhores boletins do ano com o doutor Júlio Cazé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.